Opa! Professor Davi Sozinaro, trazendo mais um mega vídeo pra você. Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo a como colocar gráfico no documento Word. Se você é um professor que está querendo fazer uma avaliação, uma prova, não sabe como colocar esse gráfico no Word, ou se você é um acadêmico e está querendo colocar os dados da tua pesquisa, do TCC, da monografia, dentro do Word, mas também está tendo dificuldade, esse vídeo vai resolver o teu problema, então vem comigo. Vamos nós pra gente começar a fazer todo esse trabalho pedagógico. Primeiro nós vamos aqui nessa palavrinha que diz inserir. Clicou em inserir, nós vamos clicar em gráfico. Clicou em gráfico, vai abrir vários modelos de gráfico pra você utilizar. Tem as colunas, tem as linhas, tem pizza, tem as barras, tem por área, tem por ações, superfície, por aí vai. Normalmente nós, professores, utilizamos o pizza. Por quê? Além de ser mais fácil de ser trabalhado, fica mais claro, mais objetivo aquela informação que a gente quer passar e assim fazer com que a gente venha resolver aquele problema ou então passar aquela informação. Se for coleta de dados do teu TCC, a melhor forma de você utilizar é o gráfico de pizza. Isso na minha opinião. Vai depender também da opinião do teu orientador e também da sua. Pra prova, isso aqui também fica muito objetivo, muito claro. Também a coluna é muito bom, só que a gente vai utilizar na pizza. Se você quiser ver outros modelos de gráfico, deixa aqui nos comentários. Então bora começar. Clicamos em pizza e agora a gente vai clicar em ok. Muito bem. Acabei de colocar o gráfico aqui. Aonde? Coloquei aqui no meu documento Word. Só que eu vou precisar formatar ele. Eis o X da questão. Eu coloquei aqui um problema pra gente resolver e ficar mais fácil pra gente fazer o nosso documento. Assim você pode pegar como exemplo e assim colocar na sua realidade. O problema que eu tenho é o seguinte. Durante a aula de matemática, o professor Davi Souza, que sou eu, notou que dos 30 alunos presentes, 12 usavam caneta azul, 6 usavam caneta preta, 7 usavam caneta vermelha e 5 usavam caneta verde. Para facilitar a visualização, o professor Davi Souza decidiu fazer um gráfico para demonstrar a utilização de canetas por sua turma. Lógico que aqui é um exemplo, é uma ficção, não acontece isso na realidade, porque é apenas um exemplo pra facilitar o teu conhecimento. Aí você poderia colocar aqui a opção A. Qual é a quantidade em porcentagem do total dos alunos que utilizam a caneta azul? E assim você ia fazer toda a sua prova. Então vamos nós. Primeiro a gente vai editar as informações. Se a gente notar, vamos aumentar aqui um pouquinho desse gráfico, toda a alteração que a gente fizer aqui dentro vai fazer aqui fora. Então a gente tem que mudar primeiro aqui dentro para depois mudar aqui fora. Vamos colocar aqui a palavra caneta, né? A gente já está falando de canetas. Então a gente vai colocar a palavra canetas para facilitar essa compreensão. Beleza? Então vamos nós. Se você perceber, aqui eu tenho quatro informações. Um, dois, três, quatro. Vamos imaginar que no seu trabalho aí você tem sete, nove, onze informações. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e aumentar, ó. Apareceu cinco. E você vai fazer esse mesmo passo a passo até completar? Sete, dez, quinze, vinte, não importa. Como eu só tenho quatro informações, só vou utilizar quatro informações e a gente vai começar a fazer a alteração. Coloquei a palavra caneta, esse aqui, ó. Primeiro tri. Eu vou colocar a cor azul. Qual é a quantidade da cor azul? É doze. Se você prestar atenção, essa alteração vai mudar. Já mudou a configuração. Agora você vai fazer esse passo a passo aqui para fazer toda essa alteração e mudar o seu gráfico. Vamos nós? Um, dois, três, seis. Acabei de fazer todas as alterações em relação à nomenclatura e também à cor e coloquei tudo aqui para você ver dentro do gráfico. Olha como aconteceu toda a alteração. Então, eu tenho a cor azul, a cor preta, a cor verde e a cor verde. Apareceu esses dois nomezinhos aqui, por que? Não sei. A gente vem, clica aqui em cima e só clicar apagar. Apaguei. Clicou aqui de novo, apaguei. Já apaguei aquelas duas informações extras. Vamos nós. Se você notar, existem aqui outras informações que surgiram para nós. Vamos imaginar que você quer colocar em porcentagem. Existem também outros modelos que você pode aderir. Tem esse outro modelo. Tem esse daqui que fica mais 3D, dá um efeito mais 3D. Tem esse aqui no fundo preto. Tem esse daqui. Normalmente, eu utilizo esse daqui, que eu acho mais bacana. Acho mais ele mais importante. Então, eu clico aqui. Vamos imaginar o seguinte. Se você notar, a cor azul está na cor azul. Deu certo. Deu para encaixar. Não foi cor azul com cor azul. Agora aqui, cor preta está laranja. Como é que a gente pode alterar essa cor? A gente pode alterar da seguinte forma. A gente clica aqui em cima na cor laranja. A gente vem em formatar. Clica aqui em preenchimento da forma e coloca preto. Cor vermelha está cinza. Faz o mesmo esquema que eu ensinei para você agora. Clicou cor vermelha. E a cor verde está amarela. Vamos alterar a cor amarela para colocar verde. Então, eu fiz toda a alteração das cores, juntamente, deixando aqui a porcentagem. E assim ficou todo o nosso gráfico bonitão aqui, bem ajeitado. Colocamos as porcentagens. Mas, se a gente quiser, a gente também pode cortar e tirar aqui a porcentagem. Está certo? Não tem segredo aqui. A gente pode tirar as porcentagens. Olha aí como é que ele ficou. Se eu quiser colocar, é só fazer aquele passo a passo. Caso você tenha ficado com qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Até o nosso próximo vídeo. Bota nos comentários também qual o próximo gráfico que você quer ver aqui. Até o nosso próximo vídeo e valeu!